Aos discípulos de Jesus, bem como a toda terra, foi recomendado o distanciamento social, o uso de máscara, o não cumprimentar-se e a higienização com álcool em gel nas mãos, nos sapatos, nos objetos tocados. Mais que isso, a frase marcante para ser evitada qualquer contaminação ecoava em nossos ouvidos, Fique em Casa. Como assim? Nós somos o povo que conversa colocando a mão no outro, que se despede com um tapinha no ombro, que aperta a mão, que dá longo abraço e que dá um, dois ou três beijinhos a cada encontro. E mais, igreja é família, amor, relacionamento, comunhão. A pandemia fez o mundo tremer e a terra parar em 2020. Anelávamos pelo retorno à comunhão. Por uma viva comunhão. Foi o chamado de nossa igreja em 2021, mesmo sem muita expectativa de normalidade, embora crendo que Deus nos permitiria essa bênção. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Atos 2, 44 Com os cuidados necessários, a igreja foi experimentando o reencontro dos cultos coletivos, dos pequenos grupos, da escola bíblica, dos jovens, das crianças, dos eventos. Com saudades daqueles que partiram nesses dois anos de pandemia, e mesmo com tempos incertos hoje, investindo nas transmissões do culto para que os que estão em casa mantenham-se em comunhão espiritual, A semente para germinar tem todo o processo de transformação. Assim, a vida em Cristo precisa ser frutífera. A igreja precisa continuar cumprindo seu chamado com ousadia, através de seus membros, movida pelo Espírito Santo, de santificação e multiplicação de novos seguidores de Jesus Cristo. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24 Não fique de fora do que Deus está realizando. Invista sua vida, dons e bens. Defenda os valores bíblicos. Posicione-se como cristão. Aliado a tudo isso, ponha seus olhos no céu, onde Cristo está, aguardando sua volta, quando estaremos para sempre com o Senhor. Bem-vindo, 2022.